E aí galera, beleza? A pedidos aqui, teve muita gente que teve dúvida ainda na questão de instalar uma ROM modificada pela TWRP Fácil galera, demais demais Observa aí, estamos aqui com o aparelho, certo? No modo TWRP, como coloca aí? Beleza, você desliga seu aparelho, segura o botão Home, o botão do meio Segura o botão de volume pra cima, o volume mais e o Power Quando ele iniciar e aparecer o nome Samsung, você solta o botãozinho de ligar e continua pressionando O botão de volume pra cima e o Home Vai vir pra essa telinha aqui Feito isso, vai aparecer a sua memória interna no PC Você pode colocar a ROM na memória interna, no cartão de memória ou num pendrive pra você passar pelo OTG, certo? Feito isso, você vem em Wipe, aqui ó, Wipe Beleza, aqui ó, Advance Wipe Agora você marca 1, 2, 3, System Você não marca essas opções aqui, certo? Que é onde você vai poder guardar a sua RAM A minha tá no interno, certo? Memória interna, pronto Você passou, marcou essas 4 caixinhas aí Você passa, desliza o dedo aqui, ó Pronto, é bem rápido, ó Já limpou toda a memória Certo? Aí ó, se você ver, ó, sucesso Beleza, agora você dá um voltar E voltar Se você tiver colocado Ó, agora você vem em Install Se você tiver colocado A sua ROM Em outra Assim, no cartão de memória ou no pendrive pelo OTG Você vem aqui, ó Select Storage Aqui, ó Certo? Se tiver no cartão de memória Você clica Micro USB que vai Micro SD que vai Mostrar seu cartão Se você tiver Com o cabo, um OTG pelo pendrive Você clica USB OTG, certo? O meu como tá na memória Interna Eu deixo aí no primeiro Certo? E só rolo pra baixo Ó Tá aqui, ó Certo? Eu passei um monte mesmo Só basta você passar só uma Certo? Eu vou deixar essa ROM aqui Abaixo desse vídeo Caso você precise Você só abaixa ela E passa só ela Não precisa passar esse monte É porque eu tava testando Qual a mais atualizada, beleza? E a mais atualizada que eu encontrei Foi essa daqui, ó A Pro V6.1 Beleza? Essa daqui que eu vou instalar Cliquei nela Agora É só deslizar aqui novamente Ó Pronto Só aguardar a instalação É muito fácil Rápido e simples Depois de você Instalar a TWRP Pra você trocar ROM Colocar ROM 6, 7, 8, 9 Assim tem pra você baixar a versão do seu aparelho Você pode colocar qualquer ROM que você quiser Esse mesmo sistema Certo? Colocou no modo TWRP Você vai lá Wipe Limpa Direitinho lá As mesmas caixinhas que eu marquei Vai em install Instala a sua ROM Que é bem rápida Como vocês estão vendo Já instalou Agora eu dou só um reboot system Deslizo aqui pra confirmar Ó Pronto Já instalei minha ROM Já vai iniciar Demora um pouco Certo? Demora um pouco Esse início aqui vai demorar um pouco Não vou cortar o vídeo Vai ficar um pouquinho Longo Mas é porque Pra deixar o vídeo sem corte aí pra vocês Observe aí Só aguardar Que vai entrar na telinha de início Ó Certo? Na telinha de início Passa o que? Uns 3 minutos 4 Certo? Pode passar até 10 minutos Depende Viu? Não tem tempo específico não Que vai demorar Não precisa de cabo USB Tô colocando aqui Porque tá carregando meu aparelho Pra não Descarregar Porque não é pra fazer isso Com bateria baixa Certo? Porque corre o risco De danificar a memória Do seu aparelho Então se você puder fazer isso aqui Com o cabo USB No carregador Melhor ainda Pra não correr risco De descarregar Só aguardar Vou tirar o cabo USB Pra vocês verem Como não tem perigo algum De usar Com o cabo USB Certo? E Tchana Já está instalado Como vocês estão vendo Certo? É uma arma bem pura Bem limpa Bem limpa mesmo Ela tá Setting Se você ver que não tá Em português Mas é o mais fácil O mais fácil ainda Você vem aqui Você pode conectar Seu Wi-Fi Certo? Pra você baixar A Play Store Os aplicativos E tal Pra poder Ó System Language Aqui embaixo Certo? Clicou aqui Láguas e ponte Você clica aqui Como você tá vendo Tem essas línguas aí Você clica aqui Láguas Adicionar Pronto Agora você vai Pra português Que tá lá no P Né? Fiquei em 1 aqui Sem querer Descer pro português Aqui rapidão Pra não perder tempo O L O P Aqui ó Português Brasil Pronto Colocou seu português Brasil aqui Certo? Você clica aqui Nos três pontinhos Remover Aí agora você remove Essas aqui Que não tem nada a ver Clica na caixinha Excluir E ok Pronto Agora ficou só Português Brasil Agora você volta Que vai tá totalmente Em português Certo? Bateria Som Amazenamento Tudo direitinho Tá tudo em português Agora Ó Configuração Câmera Tá vendo como mudou tudo? Beleza Agora você coloca Seu Wi-Fi E vai no Google Ó Vou colocar aqui O Wi-Fi Certo? Você coloca Seu Wi-Fi É muito fácil Galera Não tem dificuldade Não Pronto Conectei meu Wi-Fi Aqui Agora eu vou No No Google Certo? E baixo A Play Store E baixo a Play Store Eu vou